A gente fala agora sobre o autismo, viu gente? Porque a escola municipal Hamstebt está preparando várias atividades para comemorar a semana de conscientização do autismo. Na semana passada, as crianças fizeram inclusive uma blitz educativa. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente como foi. Entre os dias 2 de abril a 8 é comemorado a semana de conscientização do autismo e a escola municipal Hamstebt já deu pontapé inicial realizando uma blitz educativa. Sobre este assunto eu converso agora com o Devair Sanches, que é coordenador pedagógico. Qual que é o objetivo dessa blitz? Muito bem Israel, bom dia a todos. Essa blitz tem como principal intenção trabalhar com a questão de conscientização do autismo. Demonstrando para a comunidade escolar, como para toda a comunidade geral, que você está vendo através da blitz, que o autismo não é uma doença primeiramente. O autismo é um distúrbio neurológico e todas as crianças autistas têm direitos, e aqui você pode ver que a gente está tentando mostrar isso, e esses direitos precisam ser contemplados. E de que modo que a gente contempla? Fazendo a conscientização, fazendo blitz como essa, ação educativa, e trabalhando principalmente com os menores, com as nossas crianças, porque é daqui que a gente começa a fazer essa conscientização. Devair, começa hoje essa blitz e ela tem já outras datas e outras escolas para também acontecer? Sim, essa é a primeira ação da nossa escola. Nossa escola terá outras ações, inclusive palestra com profissionais da área, trabalhando sobre o tema, e toda a rede está convidada. Existe uma lei, sancionada recentemente, que propõe que as escolas desenvolvam ações em nível de rede. Então essa é a primeira aqui, e a gente espera que se estenda por toda a rede outras ações do mesmo nível. Quais crianças estão aqui? De que série a idade? Sim, aqui nós temos crianças dos quartos anos, nós temos três quartos anos aqui, quarto A, quarto B e quarto C. Então crianças na faixa dos 9 aos 12 anos aqui estão participando com a gente. Como elas também são trabalhadas, essa inserção também do autista? Com certeza. Nós temos aqui na nossa escola, a escola de tempo integral, a única do município, como você sabe, nós temos o componente curricular de projeto de vida, que trabalha além das questões relacionadas à síndrome de Down, tivemos na semana passada essa ação aqui na escola, também a consciência autista e outros valores como a empatia, o respeito, a diversidade, a diferença, entre outros componentes também, não só o projeto de vida, mas até nas aulas de teatro, de música, a gente trabalha o respeito às diferenças. Tá certo, obrigado pela informação. Então tá aí, então, já começando a semana de conscientização do autismo aqui na escola municipal Ramstevich. Volto aos estúdios.